O influenciador digital Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou em sua rede social que será pai. A mãe do bebê não teve a identidade revelada, mas a gestação já estaria em seu quinto mês. Ele ainda deu a entender que o nome do seu filho será uma homenagem a um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, veja. Ó, e eu vou falar a verdade todinha agora, vou falar a verdade toda. Eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto, falei, eu vou ser pai, meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet porque é só polêmica. Era pra eu falar um momento especial, mas o pessoal estraga a coisa das pessoas, só pra botar o cara em polêmica, mentira, pô. Deixa eu em paz, pô, vou ser pai agora cinco meses, Cristiano Ronaldo Júnior, vem aí, pronto, falei. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Porra, mano, deixa eu em paz, cara, deixa eu viver minha vida, tô feliz. Valeu, minha tropa, Cristiano Ronaldo Júnior, vem aí, isso que importa. Só alegria pra nós, humildade sempre, verdade sempre. O influenciador estaria incomodado tentando esclarecer uma suposta polêmica envolvendo ele e a influenciadora Becca Barreto. Um suposto vídeo íntimo dos dois influenciadores havia vazado, após eles terem se encontrado para produzir um conteúdo de dança juntos. Becca utilizou suas redes sociais para informar que se afastou de Luva porque ele não negou os boatos relacionados ao vídeo. Após afirmar que seria pai, Luva de Pedreiro voltou às redes sociais para dizer que conversou com Becca Barreto e que os dois se resolveram. O influenciador afirmou que eles se resolveram e finalizou a publicação comemorando a paternidade. E aí? O que achou do vídeo? Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Até a próxima!